Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos lá resgatar o nosso Pacific, galera Que eu dei uma bobeirinha assim de nada no ângulo da câmera, cara E caí numa pontezinha dessa altura assim E deu no que deu aí pra galera que acompanhou o vídeo, né Então o que aconteceu, você deve estar se perguntando O que você fez então, né Cara, a gente tinha várias, várias opções mesmo aí Pra gente poder recuperar o Pacific, né Só que se eu resgatasse ele, ele ia lá pra garagem lá da represa de Smithville, né E eu não queria deixar a carretinha ali pra depois vir com ele ali vazio, né Só ele rodando, depois ele aíado e tudo lá Daí eu pensei Eu poderia, né Ter vindo aqui Na verdade isso eu pensei depois, galera Depois pra gente ver como é que tem infinitas formas, né Ó, eu tô aqui na... recém cheguei aqui na... No lago da ilha Só que eu não me liguei aqui, ó Que tinha uma loja de implementos, né Então eu podia ter vindo aqui Comprado um implemento de serviço, se eu não me engano Ter puxado ele Até o Flat... Até o Flatstar... Até o... O Pacific, né Que tá aqui, ó Que... Na verdade eu judiei dele Puxando ele, galera, né Puxei ele com a... Com a... Com a Judite aqui, né Nossa batedora aí, ó A caminhentinha batedora Então daí eu pensei Não, eu vou resgatar Daí eu resgatei A... A caminhentinha aqui, ó A International Loadstar E aí a gente... Eita caceta Aí a gente foi lá pra represa de Smithville Beleza Daí eu fui lá Peguei ela Ah... Eu sempre falo nos vídeos, assim, pra galera, né Que aqui eu não corto, galera Eu não corto, tipo assim, a cena, né Ah, vamos agora lá até tal lugar lá E daí, pá, né Ou acelero o tempo Não, eu gosto de mostrar, galera Eu gosto... Tá, o pessoal que me acompanha Desde o início Ele sabe que eu não sou de pular Se o veículo vira Eu resgato E ganho o caminho de novo É... Se o veículo capota Se o veículo esfalta o combustível A gente vai atrás, tá Eita cacopo Então, eu sou... Eu sou esse tipo Esse tipo de jogador, tá, galera Tá O que aconteceu só aqui Nessa questão aqui do Pacific, né Cara, vocês já acompanharam Todo o caminho, né E eu não ia... Ai, cara Eu tinha que tirar essa... Esse implementozinho cisterna aqui, galera Eu só trouxe porque Eu achei... Ixi, mano Eu achei ela perdida no... No caminho, né E daí eu pensei Eu vou... Eu vou trazer ela comigo, né Já que tá ali parada à toa Deixa eu deixar ela aqui, ó Pra mim não me incomodar Com ela no meio do caminho Apesar que ela tá vazia Então, o que aconteceu, galera De fato, assim Ah, você não gravou Você indo lá É... Na represa de Smithville Não, galera Porque já era um caminho que Não é segredo pra ninguém O pessoal viu o trajeto Que a gente fez aí, né Vocês viram o trajeto Que a gente fez com... Com o Pacific aí, né Então, não tinha o porquê, cara Daí... É... Ia ficar uma coisa Que vocês iam pensar Tipo assim, né Caralho, o Lucas de novo Fazendo esse caminho aí, né Então, não, galera Só fui lá mesmo É... 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 Como eu resgatei ela pra represa E ela tem um... E ela tem peças pra reposição Por mais que Não... Não arrume todo O Pacific Ele precisa só Do motor Quer ver? Se eu não me engano, ó Origem... A picape Eu tenho 150 pontos Tá, tá Internacional Não Isso Olha Pelo que eu entendi Só o motor Olha lá Deu Ainda Ainda faltou um pouco, ó Mas já Já Como eu vou dizer pra você Ele já anda, né Já funciona Deixar ela aqui Dar uma abandonadinha Nela aqui Vamos pegar agora ali, ó Vamos ver, vamos ver Mas a bruto É, ó Ê, bicho bruto Agora sim Galera Vamos lá Não, onde é que eu tenho... Ai, ai, ai Eu tenho que carregar Tá, eu vou ver o que eu vou inventar aqui Mas agora eu vou lá Engatar na minha Na minha plataforma Tomara que eu não caia aqui Mano, essas coisas acontecem, né Igual um colega aí Já comentou no mundo No vídeo aí, né Do Pacific aí É coisas do SnowRunner, mano Acontece no SnowRunner É verdade, galera Tá Então Tanto é que pra vocês aí Eu poderia ter caído ali Pular da cena De ter já vindo ali E resgatado o Pacific, né Mas não, cara Eu quero trazer detalhes aí Pra galera aí Eu gosto de trazer A coisa completa Eu gosto de ficar em meia boca aí Não dá certo, não Passar com cuidado aqui Eu poderia ter desengatado Esse chibre escuro aqui, ó Lá em cima Olha só Vamos ver se eu vou... Vamos puxar Eita Caracoles, mano Olha isso Ah, eu vou ter que empurrar Vai empurrando Não, não, não Vai cair a carga Eu esqueci Tomara que eu consiga engatar A liga, né Mas mesmo Mesmo se eu não conseguir Isso vai derrubando aí Tudo agora Deixa O que que eu fiz aí Fiquei perdido ali, mano Olha só, galera Eu vou pegar aqui Agora vem até o pai Aqui Venha Eu vou até tu Ai, ficou longe Não, mano Olha só pra te ver Uma coisa simples Ah, caceta Tô aprendendo a jogar Vamos lá terminar essa missão aí, galera Beleza Beleza Estamos de volta Ativo aí Com o nosso pacífico aí, né E chega de Embromation E vamos E vamos lá Pra gente fazer a Essa parte da ponte aqui, galera Que eu não consegui fazer Devido a esse incidente aí Inesperado, né Então Como eu tava já falando pra vocês Existem várias formas Cada um aí Poderia ter feito De várias formas diferentes Ter recuperado Resgatado o pacífico Até a garagem Ter ido até ali A loja de implemento Que na verdade Eu me liguei depois, galera Me liguei depois Da loja de implemento Que eu poderia ir Com aquela manetezinha lá E comprar um Implemento Pro serviço, cara E vou tentar Ir o máximo Na manhã possível Meus amigos Porque ainda não tô Com o motor 100% Mas já tá Bem melhor Mais uma vez aí, galera Deixar uma nota aí Tá Muito Bom os pneus Mano Muito Bom Pra caralho Não posso Reclamar dos pneus Tá Então Se alguém Às vezes Ficar na dúvida Aí dos pneus Eu não me lembro A polegada Desses pneus Aqui Mas é É Eu boto o maior Que tiver Galera Não posso Arregaçar Aí Meu Deus Ué Será que eu tenho Que ir até lá Vamos lá Então Eita Pântano Véio Aqui não Não Que Isso aí Isso aí não é nada Não Mano Entendeu Eu tô falando Que não é nada De repente Eu não chego Do outro lado Ah Que feio Que feio Mas eu Tô firme aí No pacífico Quer ver Já encaramos Coisas piores Mexaria Aqui vai ter que ser Uma primeirinha Mano Vai ser muito doido Dirigir um bicho Terceiro Só isso aqui Meu Deus Do céu Tem um botão Aí pra tudo Cara Ainda vou ter Que resolver O problema Depois do combustível Pra gente Começar a fazer As missões Mais longas Aí né Galera As mais Brutas Gerenciamento De carga Olha aí Já temos Acesso A alguma Parte ali Que eu não sei O que é Galera Beleza É parte Pra nós Fazer missões Né E agora O que eu vou Fazer Meus amigos Agora a gente Vai ali Dar uma espiada Não Onde é que eu tô Pois é Eu vou Eu vou ver Se eu consigo Sair aqui Galera Será que eu consigo Vamos tentar Ele Não tem bem Uma estrada Desenhada Ali Ah Essas coisas Aqui É missão Grande Galera É missão Grande Ah Gerenciamento Carga O que nós podemos Carregar aqui Opa Equipamento De perfuração Só Olha Nós vamos Começar a levar Coisa pesada Meus amigos E agora É só um trechinho Que eu tenho Pra atravessar Mas e o medo Mas Vou depositar A confiança Aí no índio Velho Aí ó Olha ali Eu só preciso Chegar daquele lado Ali O bom É que qualquer É que qualquer coisa Tem um ponto De ancoragem Pra usar O guincho Né Opa Olha lá O que eu falei O guincho Olha só Não tem Olha isso aí Não tem Ah mano Vai me danificar Mas olha só Os snorkel Mano Tá lá Tá lá Pra cima Tá Não podemos Ficar muito Tempo parado Aqui Ai cara Até achar A bolinha Ali Até achar A bolotinha Que eu quero Aí Já saindo Um pouco Fora da Água Vamos ter Que ir assim Pessoal Snowrunner É assim É paciência Calma Ah Eu achei Que eu tinha Desengatado A plataforma Tá aí Estou louco Né Olha aí Já já Nós vamos Chegar Do outro lado Vamos Só mais um pouquinho Eu vou gastar Olha lá É ali que eu queria Garoto Só mais um Catinho Aí Cara Quem tem fé Vai a Roma E quem tem Roma Vai a montanha É um negócio Mais ou menos Assim Ah Esqueci Tem o Maomé Também No meio Da Do coisa Aí Se a montanha Não vai a Maomé Maomé vai até a montanha Ou se o Maomé Vai até a montanha A montanha Vai até a Maomé É É É É É esse negócio Aí Deixa que esse Lago da ilha Deixa Deixa ele Tacar o desafio dele Em nós Que nós vamos Rasgar o peito Olha ali Vamos ali Agora Pegar ali Aquele bruto Ali Eu considero ele Bruto Galera Considere ele Bruto Ali Porque Cara Fez bastante Ah Será que Vamos fazer Missão Com ele Será Não Conserte Wester Star Ah Mano Aí Vem aquela Parte Que eu falei Para vocês Né Que a gente Precisa Daí Ué O que Aconteceu Ah Caiu Num buraco Aí Galera Pois é Bom A gente Vai Aos poucos Pessoal Fazendo Aí As missões Agora no Lago da ilha Só tem Mais uma Só tem Mais uma Acho que Missão Mais ou menos Grande Para a gente Fazer Da represa De Smithville Para cá Para o Lago da ilha Então Bruto Velho Está de novo O vídeo De hoje Vai ficando Por aqui Foi só Para terminar A missão Era para terminar Naquele dia Mas como Eu dei a cagada De cair Com o Pacific Da ponte Eu fiz a cagada Então Hoje foi só Para terminar Peguei lá A Internacional Viemos ali Arrumamos o motor Dele Conseguimos fazer Entrega Numa boa Acho Acho Que não vai ser Problema Esse pântano Aqui Para o Pacific Não Acho que não vai ser Não Ele vai Desbravar Tudo aí Federal Então É isso Meus queridos Muito obrigado Para vocês Que assistiram O vídeo Já deixa Aquele like Que a galera Está sentando No like Está comentando Isso é muito Bom Isso é muito Bom Porque Vai me motivar Cada vez mais Vou botar vídeo Para vocês Então Continuem Assim Que está bacana Então É isso Meus queridos Por hoje Foi só Fica comigo E até o próximo vídeo Fui Tchau